Eu quero um dia de... Uau! Oxi! Qual foi aí, rapaz? O vídeo não acabou não, homens e mulheres. A gente tá aqui pra pedir a vocês pra deixar o like aí dos caras, nega. Compartilhar esse vídeo aqui é de fuder, tá viajando, é? Não foi, negão! Fala rosa! Compartilhar sem ideia! É sim! Torna pra esquerda! Torna pra direta! Assiste o vídeo! Tipo de Amigos 2 Amigo Depressivo Porra, você é maluco, ó, velho! Ô, Raul, não, não, para, para, para! Ô, Raul, velho, pera aí! Deixa, deixa! Deixa aqui, velho, eu quero morrer, velho! Pô, velho, qual foi, velho? A vida não tem sentido, velho! Eu não tenho uma namorada, eu não tenho um emprego! Como não, velho? Você já tem 20 curtidas no Facebook e sua avó tá bombando aí, velho, bora! Meu Deus, é ano passado, velho! Põe um ano pra conseguir essas 20 curtidas, velho! Pô, velho, mas sua mãe, seu pai, sua família, seus amigos, como é que vai ficar você? Que amigo, velho! Que amigo, velho! Que amigo, velho! Que negueba, velho! Você negueba é um dentro do outro, só eu nasci, velho! Tá namorando agora, velho! E agora? Fico como? Sim, mas ele não pode esquecer, velho, Raul! Vem namorar! Não, velho, não! Vem! O cara morreu! Vem, Raul! Ai, meu Deus! Eita porra! O que é? Olha o trem ali, Raul! O Mulherengo Mentiroso! O Mulherengo Mentiroso! Metendo! Voltando! Vai! Vai! Peraí, velho! Peraí, velho! Peraí, velho! Peraí, velho! Peraí, velho! Tô de boa! Tô de boa! Tô de você! Como é que tá? Eu tô naquele jeitão, velho! Miseravão! Você tá ligado que eu tô pegando mulher pra desgramar, né? Peraí, velho! Na moral, velho, eu tenho que tomar uma vitamina, velho! Que eu tô desgastado, velho! Eu tô transando muito! Não, não, Pivete! Você é um transu! Pivete, a maloca, cê tá ligado como é? Ó, velho! Eu tô comendo cinco mulheres por dia, Pivete! Peraí, peraí, peraí! Por que cinco mulheres por dia? Pra que isso tudo, rapaz? É porque eu fui, tá ligado? Num nutricionista, ele falou que eu tinha que comer a cada três em três horas! Você tá um monte! É o pica-sal de a maloca, rapaz! Miserável, miserável! Se ligue, Pivete, ó! Sexta-feira-santa, tá ligado? Eu comi bacalhau o dia todo, Pivete! Mas bacalhau cozido, né, Pivete? Cozido o quê? Comi cru, Pivete! E meu bacalhau ainda tem pelo, Pivete, ó! Eu macho comi uma parada pagada, Pivete! Porque cê tá ligado que a gente tem que ser miserável, pô! E a mulher tá viajando, qual foi, velho? Não, é o meu! É o meu! Ó, pra aqui! Ó, pra aqui! Que que foi essa, Pivete? Pagando popa, maloca! Mulher linda! Não, isso aí é fake, velho! É que o quê, pai? Tá desfazendo? Um negão desse! Se liga como é o romantismo do Pivete! Ó, o romantismo! Ó, se liga! Colé, desgraça! Sim, bem! Eu também te amo, velho! Tá onde você, minha delícia? Rapaz, não fale com essa voz não, que eu tô no meio da rua, rapaz! De boa, de boa! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Tá onde? No beco? Lá na baixada? Ah, eu já tô chegando, minha filha! Beleza, beijos gostosos! Você é gostosa mesmo! Beleza! Pivete! Pivete! Se liga, Pivete! Se você não ficar no zero a zero, não, eu vou Pivete! Que eu tô aqui pra te servir! Eu vou botar Lia em sua fita, Pivete! Eu acho que Lia, Pivete! Lia tocha! Para me namorar, Pivete! Você sabe? Ô, véi! Ó! Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, pai! Opa! Opa! E aí, princesa? E aí, velho! O meu oço tá de pé ainda, né? O negócio? Calma, rapaz! Aqui é um beco, menino! Que um bom logo! Poxa! Para, negando! Que coisa! Que coisa que acontece, agora tá conversando! Ah! Não é nada disso que você tá pensando, não! Hahaha! É assim que você é mulher, hein? Domingo! É assim que você faz uma limpa em Dias d'Ávila! Cadê a maconha, negueba? Cadê a maconha? Epa! Você nem fuma! Hahaha! Amigo Freio de Polícia! O quê? Assalto a banco? Pazeiro! Aqui não passa nada! Não passa... Nada! Eu posso passar aqui, essa polícia? Eu vou ali comprar um pão... Ô meu Deus! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Calma, calma! Poxa! Eu tô só passando aqui! Poxa! Poxa! Tem essa tatuagem aí, rapaz? É de cadeia, é? Não! Essa aqui é de estúdio mesmo! Eu fiz com o Rafa Tatu! Tá bem feitinha, tá vendo? Tá sus... Ai, que desgraça! Tá tirando o nome da polícia? Ô, é polícia, não! Tu tá tirando o nome da polícia? Eu já tô, não! Rapaz! Eu só... Ai, desgrava! Tá gritando, é? Não! Ah, foi o que eu pensei aqui, rapaz! Fala embaixo que isso aqui, ó! Ó, e você fica pianinho que isso aqui, ó! Só foi uma abordagem de rotina, viu, parceiro? Pia! Pia! Vai! Calma! Bora, pô! Grama? Cara, não pode nem comprar um pão que o cara... Opa, opa, bora! Mão na cabeça! Mão na cabeça, meu irmão! Eu tô com a mão na cabeça! Vem cá, velho! Tá com o que aqui? Não, não tô com nada não! Aí, aí... É só o dinheiro pra comprar um pão, seu polícia! Dinheiro pra comprar pão? Não sei, seu pão! Dá pra puxar armas, polícia! Calma! Vem cá, velho! Quer me ensinar o que aqui, velho? Não, não quero não! Eu tô só indo comprar pão! Comprar pão! Vem que você mora aonde, velho? Eu moro aqui, no morro aqui! Viu? Ah, é, né? Você mora no morro! Já que você mora no morro, aqui é intervenção militar! Ah, eu tô sabendo! Todo cidadão preto, negro que nem você tem que ser abordado, meu irmão! Sim! Eu sei que mora no morro, né? É sim! Viu, show! Você mora aonde? Mora no morro? Não mora não, né? Eu moro na minha casa, por quê? Ah, nada! Quer lá em casa ver minha mulher? Quer beijar minha mulher? Não, jamais! Eu sou gay! Eu não encosto de mulher não! Eu posso vir? Eu gravei sua cara, avan? Vou ter penso! Bora, saia daqui, vai! Bora, menino! Pode passar, vá! Passe logo, vá! Preparou, parou! Encosta, meu irmão! Encosta, meu irmão! Adu! Bora, bora! A borda de rotina! Cadê a droga? Eu não uso droga não, senhor! Não uso droga porque você acha que eu sou tareca? Cadê a maconha? Eu não como maconha não, senhor! Cala a boca, você tá preso! Eu tô preso! Você tá preso, meu irmão! O que é que eu tô preso? Porque você tem aí uma cara de ladrão! Você tem um jeito de ladrão aí e você se expressa que nem ladrão! Mas eu só trabalho a doce, meu pai! Bora, você tá preso, meu irmão! Cala a boca! Amigo super-herói! Ô mãe! Traga um doce pra mim quando a senhora voltar, por favor! Qual doce aqui? Peraí, peraí, peraí! Peraí, qual foi? Vagabundo! Tô te procurando aqui a cidade toda! Cadê meu dinheiro, seu descarado! Eu vou limpar, moleque! Ei, seu calofeiro! Põe minha porra! Você falou que ia me dar ontem! Eu tô esperando você! Eu não vou te dar mais oportunidade, não! Peraí, você gosta de cobrar, né? Cobra meu amigo que eu vou chamar ele! Eu cobro fumo na cara dele, destruindo a sua cabeça aqui, ó! Ô pantera negra! Pantera negra! Põe meu amigo! Tá me batendo aí, ó! Fica quieto! Ata se tá batendo no meu amigo, é miséria! Tá batendo no meu amigo, é miséria! Tá batendo no meu amigo, não! Eu tá me batendo no meu amigo, não! Por miséria! Agora você vai provar o meu poder especial! Galera, manda aí todo o poder para o meio do life agora, Que vai encher aqui a energia da minha Dic-Dama! Opera do evergada! Apapuera do evergada! Viu? Cachorra! Você viu a tatuagem delitu? Sol? Não era pinão, não é? Essa é a negona que você pega e é mulherengo. Cadê a maconha, velho? Essa porra Olha o trem ali Raon Som teste Tá testando o som Tá indo? Foi? Som os dois? Eu quero a porra do meu dinheiro Demone pago Pera ai Cadê meu dinheiro? Você vai me perguntar Chame eu bato você e bato no seu amigo Vai vir que 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 agradecer o carinho de todos vocês, eu e Saraiva estamos muito felizes e todos hoje que viajam porque vocês são foda demais a gente ta na emoção, a gente quer pedir a vocês que estorem esse like ai pra gente bater record tem uma galera massa que ta comentando, ta interagindo com a gente, a gente ta muito felizes na imagina que o like é Marquinhos PTA, então mete o dedo opa na moral, segue a gente nos nossos instagrams Saraiva Anderson Marquinhos PTA, ta aqui ó Saraiva Anderson Marquinhos PTA, a gente vai esperar vocês lá que a gente vai trocar ideia eu to esperando a maloca toda lá, a maloca todo mundo no instagram, vamo pra lá? vamo agora, vamo no instagram vamo oxi que viagem